E olha, choveu forte em Aracatuba no fim da tarde de ontem, deixou várias pessoas aqui da cidade bem assustadas, viu? Árvores caíram e a estrutura do carnaval da cidade foi danificada pela força do vento. A forte chuva acompanhada com vento durou poucos minutos, mas foi suficiente para causar muitos transtornos. De acordo com os bombeiros, foram registradas duas quedas de árvores na região central da cidade. Apesar disso, ninguém ficou ferido. O caso mais grave foi na avenida Doutor Alcides Fagundes Chagas, no bairro Aviação, onde a estrutura das festas de carnaval foi danificada pela força do vento. A parte metálica e a cobertura desabaram. A empresa responsável pela montagem garantiu refazer o trabalho o mais rápido possível. A prefeitura de Aracatuba informou que mesmo diante do imprevisto, a programação de carnaval da cidade não foi comprometida.